O que aconteceu foi uma coisa boa, ok? Porque não é. Delegado, não podemos entrar. O botão está emperrado. Acho que a Betty ainda está lá dentro. Puxa, cara, o trinco está derretido. Trancado. Como foi que ele entrou? Acho que ele atravessou. Consegue fazer isso? Só tem um jeito de saber. Melkin, um bioterrorista também? Espera aí, ele não! Droga, quando a tribo souber de você, vão entrar em pânico. Tá, vai. Controla o povo. Tá, eu já volto com a ajuda. Veja se a Betty está lá dentro com o bioterrorista. Tem... Saída de ar. Bom saber. Falso não! Uau. Isso deve ter doído. Ah, é. Isso ajuda. Não quero estragar a surpresa. Quase lá, Betty! Se acalma. A senhora tem que sair daqui. Se afasta de mim! Não! Eu estou tentando ajudar a senhora. Se afasta de mim! Para! Deus sim! Eu só tentei criar uma distração. Eu não sabia que tinha gente aí. Você fez isso comigo! Você é um condutor? Oh! Betty, eu explico depois. Mas você tem que sair daqui agora. Beleza, eu estou indo. Não, antes de você arrumar isso! Eu passei a vida toda em Kana. É moleza fugir de lá. É só esperar aquela oportunidade de ouro. Quando consegui poderes, porra, era invencível. Até o DUP conseguia me pegar. É, eles têm um buraco especial para a gente, que nem eu. Eles deram um jeito de prender a gente para não usar nossos poderes. Eles também nos davam comida, banho e limpavam as nossas bundas. Isso não é jeito de viver. De jeito nenhum. Tinha essa vagabunda ruiva lá. Adorava uma agulha em bisturi. Ela dizia que estava fazendo exames. Mas um tempo em Kana ensina uns truques. É só ter paciência. Cedo ou tarde, eles dão mole. Sempre assim. Você vê alguma coisa, ou escuta alguma coisa. Aprende coisas que não deveria saber. Então, quando a vagabunda jogou nós três naquele caminhão, eu sabia o que vinha. Uma oportunidade de ouro. Eu vi você. Esbilhotando na minha cabeça. Era eu? Achei que era você. Você viu, não é? A prisão do DUP. Se ela te pegar, é pra lá que você vai. Peraí, peraí, peraí. Eu não vou ficar aqui. Você não vai sair daqui antes de dar um jeito nisso. Olha, eu não sei o que aconteceu. Mas é melhor se preparar pra sumir. Por quê? Você é um condutor agora, garoto. Um pio terrorista. Bem-vindo à vida de correr pra se salvar. E é isso que eu pretendo fazer. Nem que eu tenha que passar por cima de você. Você não vai embora antes de desfazer isso. Isso não é uma coisa que dá pra desfazer. Então, pelo menos me mostra como controlar. Não dá tempo. O teu pé tá vindo. E ela sabe que eu sei do plano dela. Esse fogo só vai nos dar uns dois ou três minutos de distração no máximo. Tenho que ir agora. Não vou voltar pra Kagan King. É, bom. Seja quem for, quer pegar você, cara. Não eu. Já te viram, garoto? O pessoal aqui já sabe de você. E ela sabe muito bem fazer alguém falar. Boa sorte, garoto. Não, ah, não. Eu não vou morrer em uma peixaria. Você me solta. Deixa eu ir embora. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Espera aí, para. Vamos conversar um pouco. Oh, Henry. Estou tão decepcionada com você. Bom, pegamos eles, certo? Eu derrotei o condutor malvado pra você. Bom trabalho, pessoal. Especialmente vocês, caras. Bioterrorista. Henry Daughtry. Era um bioterrorista. Condutor. É o termo usado por traidores que simpatizam com eles. Você não é um traidor. É? Eu... Eu tento não ser, né? Parece nervoso. Não, não estou nervoso. Na minha experiência, só tem duas razões para alguém ficar nervoso. Ou é um covarde. Ou esconde alguma coisa. Eu fico nervoso. Perto de garotas bonitas. Você ficou lá com o bioterrorista por um bom tempo. Ele dividiu algo com você? Hum... Dividiu... Ele falou alguma coisa? Dividiu alguma... Ideia sobre... Conspirações? Oh... Ah... Não, ele não... Ele não me disse nada. Bom... É bom saber disso. Sabe? Nós estamos em uma guerra de vida ou morte com esses bioterroristas. E meu trabalho é fazer o que for para garantir nossa vitória. Mas... Engraçado porque... Você também é bioterrorista, né? Sim. Eu sou. Mas às vezes se combate fogo com fogo. E agora ficou claro que você não é covarde. O que quer dizer que está me escondendo algo. Oh, o que está fazendo? Você não pode fazer isso, tá louca? Eu tenho direitos! E eu tenho autoridade legal para suspender esses direitos quando achar necessário. Como agora, por exemplo. Vou perguntar de novo. O que aconteceu lá? Eu vou dizer de novo. Ah! 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 Dizem que isso dói. Talvez eu saiba o que aconteceu! Não! Betty, não! Sério? Nada ainda? Bem, a menos que decida me dizer alguma coisa, eu vou bater um papo com a velhinha simpática. Mas devia saber, o concreto é mais duro em... ossos frágeis. E se ela não falar? Eu tento com o próximo e o próximo até achar alguém que fale. Então, tem algo para me contar? ou prefere que eu fale com os seus amigos aqui? Cai. Fora. Então, eu não preciso mais de você. espero que não seja tão teimosa. Você é? Betty. É, dizem que isso dói. Tchau, tchau, tchau.